Olá meus amores, tudo bem crianças? Então, terminamos mais uma semana, estamos terminando mais uma semana, graças a Deus está tudo bem, espero que estejam bem com vocês também, com a família de vocês, com a tia está tudo bem, com a minha família está tudo bem, aqui na escola também, graças a Deus, estamos todos bem, tá bom? Bom, aí, para a aula de hoje, a tia quer só relembrar algumas coisas, essa semana, lembra que nós começamos a semana com o dia da escola? Foi um dia muito especial, muito importante para nós, é o dia da escola. Essa semana a tia trouxe para vocês sobre o que tem de igual, o que tem de diferente, tem coisas que são iguais, tem coisas que são diferentes, olha, a tia vai pegar bem aqui para vocês verem, esses dois anéis que a tia tem aqui, eles são iguaizinhos, só que ele é diferente desse aqui, olha aqui, diferentes, e são anéis da mesma maneira, são anéis. Então, tem coisas que são iguais, temos coisas diferentes, né? Aí, falamos também sobre esquerda e direita, lembra? Esquerda, direita, fez lá o joguinho que a tia falou do gol? Fizeram muitos gols? Muito bem! A tia também, a tia também quer trazer para vocês uma nova forma geométrica, lembra que a tia já mostrou para vocês, olha, essa daqui é o círculo, lembra? Esse é o círculo, ó, o círculo. A tia também já trouxe para vocês também o quadrado, lembra do quadrado? A tia também já mostrou para vocês, né, o quadrado? Aqui, a tia trouxe também, na aula anterior, na semana passada, né, a tia trouxe também o triângulo, lembra da atividade do triângulo? Lembra? Muito bem! Bem, aí, para hoje, a tia vai apresentar para vocês o retângulo, olha aqui, como assim, tia, parece um quadrado. Olha que não, olha, se você observar o quadrado, ele tem o quê? Quadrado quer dizer o quê? Que tem os quatro lados do mesmo tamanho. O mesmo tamanho é o quadrado, ó, ele é todo quadrado. O tamanho que tem aqui, aqui, aqui e desse outro lado é o mesmo tamanho, é a mesma medida, por isso ele é um quadrado. Olha a diferença do retângulo, agora você vai entender, ó, não parece um quadrado. Olha a diferença, tá vendo, ó? Há uma diferença de tamanho. Então, o retângulo, ele é maior em seu comprimento, olha aqui, ó, ele é maior e aqui ele é menor, entendeu? Essa é a diferença. Então, esse aqui é um retângulo, tá bom? Olha, essa aqui, essa forma geométrica, ó, chama retângulo, tá bom? É um retângulo. Então, nós já aprendemos as quatro formas básicas das formas geométricas, lembra? O círculo, o quadrado e o triângulo, tá bom? E agora, por último, o retângulo, tá bom, meus amores? Então, são quatro formas básicas que a gente vê de formas geométricas, tá ok? Então, a tia agora vai passar para a próxima aula e vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer nessa próxima aula, tá bom? Beijos! Quem está roncando? Essas são as formas. Ah, elas estão dormindo. Ah, eu tive uma ideia. Vamos acordá-las. Acordem, agora está na hora de brincar. Ah, 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 agora está na hora de brincar. Hora de brincar. Uma forma que eu sou. Uma forma que eu sou. Uma forma que eu sou. Eu sou um círculo. Eu sou um triângulo. O que esses retângulos vão fazer? Você consegue adivinhar? É uma casa. Muito bem, retângulo. É hora de voltar para a prateleira. Então, meus amores, agora para a nossa aula de arte, né? Que a gente faz as nossas atividades de colar, de pintar, com tinta, né? Nas nossas aulas de sexta-feira, principalmente. Para a nossa aula de arte de hoje, a tia vai trazer para vocês, trouxe para vocês, essa atividadezinha aqui, ó. Em meia folha, fazendo arte, você vai pintar o patinho com tinta amarela. Então, o patinho, você vai pintar ele de amarelo, tá bom? E vai rasgar e colar pedacinhos de papel azul aqui embaixo, ó. Representando o lago, ó. Então, aqui o patinho vai estar num lago que você vai cortar, vai picar, cortar pedacinhos de papel azul, representando aqui o lago, tá bom? E o patinho, você vai pintar ele com tinta amarela, tá bom? Mas, tia, eu não tenho tinta amarela. Não precisa nem comprar. Você pode usar giz de cera, pode pintar com giz de cera também. Se você tiver tinta, melhor, né? Melhor para você trabalhar um pouco aí com tinta. Mas, se você não tiver, não tem importância. Você pode usar lápis de giz de cera, tá bom? Pode pintar o lago também de azul, com giz de cera, não tem problema, se você não conseguir o papel azul, tá bom? Pinta aí ou faz aí sua arte bem bonita, ó, fazendo arte. Faz uma arte bem bonita para a tia. Pinta o seu patinho bem bonitinho de amarelo e faz o ladinho aqui com papel azul, tá bom? Na nossa aula de arte de hoje. E aí, a tia vai mandar como tarefinha para casa uma outra atividade em meia-folha também. Que é essa aqui, ó, falando sobre igual e diferente. Então, você vai pintar a árvore diferente de vermelho, as árvores iguais de verde. Olha aí. Então, se você observar, tem uma árvore aí que ela está diferente das outras. Qual será que está diferente das outras? Ó, observa aí que tem uma que é diferente. Você vai pintar ela de vermelho e árvore. As árvores que são iguais, você vai pintar de verde, tá bom? Bem bonitinho. E aí, você vai pegar a sua apostila lá na página, página 11, tá? Vou te mostrar. Olha só, página 11, ó. Na sua apostila, tá falando assim, ó. Cole pedacinhos de papel crepom amarelo no patinho. Então, você vai, ó, pegar papel amarelo. Tia, não tenho papel crepom amarelo. Outra coisa, não precisa comprar. Use o que você tiver em casa, tá bom? A tia não pede para comprar nada, não. Use o que você tiver em casa. Tia, eu tenho outro papel que não é crepom, mas é amarelo. Tudo bem, tá bom? Pode pintar, pode fazer com isso que você tem. Tia, eu não consegui papel amarelo. Então, você pode pintar de amarelo, colorir de amarelo. Contando que você faça atividade. Esse é o nosso objetivo. Que você faça atividade. Que você, ó, tenha uma boa coordenação para você pintar, para você cortar, para você rasgar. É isso que é importante. Mesmo porque a gente não está podendo ficar saindo, não é verdade? Então, nós vamos usar o que nós temos em casa para a gente fazer as nossas atividades. Ok? Então, ó, página 11. Está bem aqui no cantinho, ó. Página 11. Você vai colar pedacinhos de papel crepom. Quem tiver o crepom, tudo bem. Amarelo aí na sua tarefinha. Tá bom? Pedaço de papel crepom. Ou pedaço de papel amarelo aí no seu patinho bem bonitinho. Tá bom? Crianças, só um recadinho. Continue se cuidando, tá, meus amores? Se protegendo. Continue aí obedecendo o papai e a mamãe. Tá? Porque o papai e a mamãe quer o seu melhor. Não é? E a tia também. Por isso nós gravamos as nossas aulas. Para que vocês não percam as aulas. Que vocês continuem aí de casa estudando. Tá bom? Se cuidem, ó. Um beijo bem grande, bem forte para vocês. Um abraço bem apertado da tia Viviane, da tia Gisele. Tá bom? Os coleguinhas de vocês que estão vindo, está tudo bem aqui na escola. A gente está se cuidando também. Tá bom? Para quando vocês puderem voltar, vocês puderem, ó. Já estarem bem, estarem tranquilos para poder voltar para a escola. Tá bom? Enquanto isso, bom fim de semana. Descanse. Assim a gente se vê segunda-feira, tá bom? Ó. Beijo, crianças. Tchau. 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 Tchau.